A delegação colorada se reapresentou depois da goleada sobre a equipe do São Luís pelo placar de 4x0 e Gabriel Mercado, mais uma vez, foi uma ausência na atividade no CT Parque Gigante. O zagueiro, inclusive, não deverá estar no jogo de quinta-feira, quando o Inter encara a equipe do Ipiranga no estádio Beira-Rio e tem um problema maior naquela lesão na panturrilha que o tira dos primeiros jogos da temporada. No mercado de transferências, a direção do Internacional pretende regularizar baralhas para que ele possa estrear nesta quinta-feira, enquanto busca um centroavante. Com o foco na Alemanha, se não der Borré, o nome de Lucas Alário é bem cotado pela diretoria colorada. Alisson, meia que subiu das categorias de base, está saindo do Internacional rumo ao futebol português e a direção renovou o contrato com o filho de um dos maiores ídolos da história do clube. Esse é o Diário do Inter-KTO, de segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Treinamento no CT Parque Gigante de reapresentação. Eu estive por lá pela manhã e acompanhei o treinamento coletivo dos jogadores reservas, aqueles que não atuaram na partida contra a equipe do São Luís, goleada colorada pelo placar de 4x0. Algumas situações que eu preciso atualizar para vocês, tá? A primeira envolve Gabriel Mercado. O zagueiro ainda não voltou a trabalhar no gramado do CT Parque Gigante e a expectativa é de que ele fique um pouco mais de tempo parado enquanto trata da lesão na panturrilha que o está tirando dos primeiros jogos. Ele não estará no jogo de quinta-feira contra o Ipiranga e dificilmente ele estará no jogo de domingo quando o Inter encara a equipe do Novo Hamburgo lá no Vale dos Sinos pelo Campeonato Gaúcho. Talvez, talvez na outra semana quando o Inter encara a equipe do Caxias em casa o mercado esteja à disposição e ainda assim é difícil. Dá para colocar mais umas duas ou três semanas muito possivelmente porque ele vai voltar e vai precisar retomar a carga de pré-temporada que ele não fez em função da lesão. Então, olha, vai algumas semanas para o mercado poder voltar a jogar enquanto isso a zaga segue sendo Vitão e Rodrigo Moleto. Nessa segunda-feira também a gente teve algumas informações a respeito do Johnny, tá? O Johnny que está jogando normalmente, está treinando ele tem um problema ainda de bolhas no pé e essa bolha infeccionou e gerou uma ferida bem grande. Então o jogador está indo no sacrifício ao longo dos últimos jogos e tem tido algumas dificuldades no dia a dia, principalmente em função da lesão. Mas não deve ser o problema para a quinta-feira. Mesmo que ele possa ser preservado em função dessas dores e aí o Mano pode colocar o Matheus Dias ao lado do Depena. Essa eu diria que é até uma tendência para o jogo dessa quinta-feira pelo Campeonato Gaúcho. Falando ainda sobre o setor do meio campo, o Inter pretende regularizar Gabriel Baralhas no BID ao longo dos próximos dias ou ao longo das próximas horas. O jogador, inclusive, teve a sua rescisão junto ao Atlético Goianiense publicada. E detalhe, quando saiu a rescisão dele no Atlético Goianiense no BID, a foto dele já está com a camiseta do Internacional. Ele treinou normalmente ao longo dessa segunda-feira e deverá ser uma opção para Mano Menezes no jogo desta quinta-feira. No banco ainda é possível, mas entrando no decorrer do jogo, repito que eu acredito que a tendência seja o Matheus Dias como titular. Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo falando sobre os atacantes que estão na mira da direção colorada. E dois em especial que jogam no mesmo clube da Alemanha. O Borré, que é o ficha A do Internacional e que a direção está buscando alguma abertura de negócio para fazer com o clube alemão, com o Entrache Frankfurt. E se não der o Borré, o Inter irá tentar Lucas Alar. Centroavante que está no Entrache Frankfurt, fez sucesso no River, foi lançado no Colum, fez sucesso no Bayer Leverkusen e hoje está abaixo na hierarquia do Borré. O Alar jogou 11 partidas pelo Campeonato Alemão, enquanto o Borré jogou 16 de 17 rodadas que já aconteceram. A diferença é que o Alar nos últimos jogos tem sempre entrado nos acréscimos. Ele é um cara que está bem abaixo do Borré na hierarquia, então menos utilizado pelo Entrache Frankfurt. E o Inter deverá apostar na tentativa de contratar esses dois jogadores. dentro de uma lista que a direção avaliou. Um outro detalhe, o Marcelo Salzano, repórter da Rádio Coaíba, conversou nesta segunda-feira com o dirigente do Entrache Frankfurt, que afirmou que não tem condição de liberar o Borré e não tem interesse em liberar o Borré e não tem interesse também em liberar o Lucas Alar. Pelo que o dirigente disse, não tem negócio nenhum. Mas negativo a gente não se abraça de primeira. É aquela história. O Inter está tentando e o Inter vai tentar esses dois nomes, tanto o Borré quanto o Lucas Alar. Falando sobre atacantes, eu quero falar sobre um jogador da base que obviamente desperta muito a curiosidade por ser quem ele é, Enzo Costa, o filho de Fernandão. O contrato do Enzo se encerraria nesta terça-feira, 31 de janeiro. Mas a direção do Internacional renovou o contrato com o Enzo por mais um ano e meio. E agora ele possui vínculo, por mais dois anos praticamente, e agora ele possui vínculo até o final de 2024. O Enzo não foi titular durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas foi utilizado. Inclusive marcou gol no jogo em que o Inter foi eliminado da Copinha. Marcou um gol de rebote, botou a bola para dentro e depois nos pênaltis o Internacional perdeu. Mas o Enzo é um cara que foi titular no título do Campeonato Gaúcho, Sub-20 do ano passado. Eu não acredito que ele vá chegar tendo um papel de destaque no time principal. Eu não acredito nisso. Eu acho que ele, para ter oportunidade no principal, precisa passar ainda por um processo de maturação e evolução no time Sub-20 esse ano. E ele está no seu último ano de time Sub-20, mas o Inter dá um voto de aposta no Enzo. até o fim de 2024. É bem possível que ele tenha alguma chance no elenco principal, seja treinando com o Mano Menezes, seja participando de algum jogo do Gauchão do ano que vem, como o Alisson fez nesse ano, por exemplo. Eu vou falar sobre o Alisson na sequência. O Inter aposta nesse jogador até o fim de 2024. É um meia, ele joga na mesma posição do pai, tem uma ótima bola aérea, tem uma boa leitura de jogo por baixo, e o Inter renovou o contrato com ele até 2024. Sobre Alisson, fecho o noticiário. O Alisson vem sendo relacionado pelo Mano Menezes nos últimos jogos. E nas redes sociais, ele publicou que está de saída do Internacional. E o destino do Alisson é o futebol português. A direção do Inter estava com a ideia de negociar o jogador, seja por empréstimo ou em definitivo, eu não tenho isso ainda. Mas ele está indo para o futebol português. Enfim, o Inter procura um meia reserva para o Alan Patrick. Eu disse, inclusive, no vídeo de hoje à tarde, que o Inter procura três posições. Um centroavante, um meia reserva para o Alan Patrick, e o Inter procura também um atacante de lado, porque entende que precisa ter um terceiro atacante de lado. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Alguns jogos aqui dessa terça-feira. Inter de Milão e Atalanta. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom na dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!